Quero aqui agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, os que saíram de suas residências e vieram ver os seus próprios olhos a nossa conclusão e inauguração da ponte sobre o Rio Madeira. Quando eu vejo essa obra hoje, é que nesse momento, nessa hora, eu quero agradecer a Deus por ele ter me dado essa oportunidade como cidadão de estar aqui nesse momento, não somente como governador, mas como uma pessoa que vê a necessidade que nós precisamos para criar oportunidades para a nossa juventude, para o nosso povo. Essa ponte aqui hoje, ela liga e renova as nossas esperanças. É que Deus nos proteja e nos abençoe. Eu queria aproveitar vocês aqui, me acompanhar, e dar aquela sensação, a sensação que eu digo, Tchau, querida balsa. Eu não quero mais ver você. Não quero ver a balsa nem mais aqui e nem ano que vem. Então, tchau. Está aqui a ponte. O Acre do presente, o Acre do futuro. Juntos, vamos gerar mais emprego e renda para o nosso povo. Tchau.